Bom dia minha gente, bom dia a vocês do outro lado, bom dia Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, um ótimo dia para a Zona Norte, bom dia região metropolitana, bom dia Iranduba, Cacau, Pireira, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, um ótimo dia para todos vocês, Presidente Figueiredo, Parintins, a audiência do programa agora é espetáculo lá em Parintins, muito obrigada pela audiência viu minha gente e você que está aí do outro lado pode ligar e participar, fazer esse programa junto com a gente, a gente está aqui com o programa recheado de informações para você que está aí do outro lado e lembre-se, ligue, denuncie, o programa é feito junto com você e a gente é só o intermediador junto com os órgãos públicos para trazer responsabilidade, para trazer resposta, para trazer solução aí para o seu bairro, então tudo que você quiser fazer, de denunciar, problema que você tenha, pode ligar para a gente, 3307-3951-3307-3952, não se esqueçam, a nossa linha do WhatsApp fica ligada 24 horas, a gente está o tempo todo online e a gente não é que nem namorado que faz de conta que não vê não, viu? A gente lê a sua mensagem, anota, faz tudo o que você precisa aí para manter esse contato direto com você, então você liga para a gente pelos nossos telefones e manda mensagem pelo nosso WhatsApp, pode mandar foto, pode mandar vídeo, pode mandar mensagem de voz, que tudo isso a gente está registrando, deixando anotadinho aí com a nossa produção, viu? Então liga para a gente e mantém esse contato direto conosco aqui no programa da comunidade, ótimo dia para você que está acompanhando a gente, vamos lá? Nosso agora impresso de hoje, edição de número 1006, 25 centavos apenas, com mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, são sinais, panificadoras, as bancas de revista, o pessoal que está vendendo, jornaleira aí, que está vendendo aí em todos os locais da cidade, você encontra o agora impresso por 25 centavos com tudo o que te interessa, ronda da polícia aí, a gente está trazendo para você destaque do nosso agora impresso, oito execuções em menos de 12 horas em Manaus, uma tristeza, e ainda, PM apreende uma tonelada e meia de pirarucu em feira, é importante ressaltar que hoje a gente vai trazer, inclusive, fiscalizações, está tendo fiscalizações pela cidade aí, e as pessoas precisam manter a linha, principalmente no que se refere crime ambiental. O agora impresso tem mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, 25 centavos e só o que te interessa. Vamos lá saber as informações de você que prefere aí as notícias online, prefere ficar ligado aí com tudo o que está acontecendo nos sites da internet, acesso ao nosso Portal em Tempo. No nosso Portal em Tempo tem todas as informações em tempo real, atualizadas para você que está aí do outro lado, e olha aqui, todas as notícias, inclusive, a gente traz atualização de informações e traz também as edições do nosso Jornal em Tempo, que vai ao ar todos os dias às 5h15 da tarde, e também as edições do nosso Agora. Todo o programa você confere também no nosso site aí, no Portal em Tempo. É importante dizer que as edições do nosso Amazonas em Tempo e as edições impressas do nosso Agora, você também encontra lá. Quem está destacando aí, diretor? Olha aí, o diretor trazendo para a gente a edição do nosso Jornal em Tempo de ontem, com a apresentação da Marcela Rosa, nossa diretora de jornalismo, trazendo as informações para você todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 5h15 da tarde, aos sábados, às 5h20. Fique ligado, você que está aí do outro lado, vamos embora trazer informações do programa de hoje, você que está acompanhando a gente aí, fique muito esperto aí, que a gente vai trazer informações de hoje. Olha só o que você vai acompanhar hoje no programa da comunidade. Crime. Três fetos são encontrados em menos de seis horas. Um deles ainda estava com a placenta e o cordão umbilical. Cadê o instinto maternal? Cadê a maternidade nessa hora que não funciona? E a gente acompanha você aí, vai trazer informações, que não foi só a mulher não, o marido ajudou também, o pai da criança deve ter ajudado aí a trazer para você essa notícia. Olha aí as imagens, olha as imagens. Um flagrante, um momento exato em que o feto estava sendo enterrado. Olha só que tristeza. E ainda, traz para cá, Cris, morte na Zona Norte. Homem é encontrado morto na Avenida Timbiras, na Cidade Nova. Detalhe, uma contradição. Algumas pessoas diziam que ele era gente boa, outras pessoas diziam que ele não era gente boa, coisa nenhuma, mas infelizmente ele foi executado lá na Avenida Timbiras, na Zona Norte da cidade. E ainda a gente vai trazer para você, de serviço federal. Prestem atenção, depois de filas que começavam pela madrugada, falhas do sistema e atrasos, Ministério do Trabalho e Emprego suspende as operações de atendimento do seguro-desemprego nas unidades do CINE em Manaus. Olhe você, olhe você a situação. O serviço foi suspenso, o Ministério do Trabalho diz que foi por causa de uma fraude, mas ele é responsável pelo sistema, inclusive por firewalls. A gente, é importante dizer isso, tem que ter meios de evitar que a fraude aconteça para não prejudicar esse monte de gente que está aí solicitando o serviço do seguro-desemprego. E a gente vai trazer para você daqui a pouquinho, aqui no programa da comunidade ainda. Dá-lhe aumento, minha gente. Dá-lhe mais aumento. Depois da passagem de ônibus, que passou para R$ 3,00, depois da tarifa de água e energia, agora o gás de cozinha também sofre aumento de pelo menos 15%. E sabe que aumenta o gás, aumenta o serviço também de café da manhã, que é o que a gente mais encontra por aí, restaurante e tudo mais que é utilizado aí em serviço de refeição. A gente vai trazer para você isso hoje no programa da comunidade. E vamos trazer também a denúncia da comunidade, a sua participação ligando para os nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Vai lá, vai lá colocar o feijão no fogo, que o programa da comunidade volta para cá, porque o programa da comunidade já está no ar. Música 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 Música